Música Olá amigos, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje você vai ver os seguintes assuntos. Lã crua, fios da memória, o saber fazer da mulher gaúcha. Exposição mostra a memória afetiva e histórica da lã no Rio Grande do Sul. E o artesanato em lã com foco na preservação ambiental e no consumo consciente. No quadro Janela Rural, provas zootécnicas ajudam a melhorar a genética bovina. No quadro Emater responde como fazer aquela famosa limonada e como conservar o suco do limão. Na receita da semana, um bolo que agrada os olhos e o paladar. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Lã crua, fios da memória, o saber fazer da mulher gaúcha. Esse é o tema da exposição que está apresentando a memória afetiva e histórica da lã no Rio Grande do Sul. Da lã crua até o produto final, do passado ao presente. Toda a trajetória da matéria-prima que faz parte da construção da cultura e tradição do nosso estado. A ideia de mostrar a lã enquanto matéria-prima básica do estado, de uma base de uma grande estrutura econômica. Inclusive temos a matéria-prima lã mostrada aqui que temos em um primeiro momento a lã crua, recém saída da tosquia. A lã já lavada e já pronta para cardagem e a lã tipo exportação, a lã merina. Somos o maior exportador de lã de todo o Brasil. Então, nesse sentido, achamos muito interessante a proposta de que a gente consiga elaborar o dossiê para patrimonializar os saberes da lã, o saber fazer. Porque é uma marca distintiva do nosso estado frente ao resto do país, é o frio. A exposição foi baseada em uma pesquisa de dissertação de mestrado do Programa de Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2013, comecei a desenvolver um projeto sobre o artesanato tradicional de referência cultural do estado. E lá naquele momento eu me vinculei em uma terra para ter o apoio, enfim, para toda essa proximidade com essas artesãs no meio rural. Porque é lá que está concentrado o nosso artesanato tradicional de referência cultural. E então, realizei um mapeamento sobre o artesanato do Rio Grande do Sul. E com isso saiu uma publicação chamada Garimpo das Artes Artesanais do Rio Grande do Sul, os Saberes e Fazeres. Dentro dessa proposta, a intenção era dar um apoio para a criação de arranjos produtivos locais do artesanato no estado. Então, com isso saiu uma publicação, onde saiu uma pesquisa com informações sobre algumas artesãs que estão disponíveis, inclusive na internet, esse projeto. E a partir daí vem o meu envolvimento com a lã. E a percepção, é claro, com o nosso artesanato, principalmente dessas categorias, tradicional de referência cultural, é basicamente as mulheres, que são a maioria. Então, vem essa questão de gênero e de pensar esse artesanato. E a lã como matéria-prima e saberes e fazeres dessa matéria-prima. E aqui a gente vê toda a história, como é que surgiu toda essa cultura, essa tradição tão forte, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Ah, com certeza. Na exposição, a gente dividiu em módulos, onde a gente tem a parte histórica, feita uma pesquisa muito interessante do arquivo histórico do Rio Grande do Sul, feito pela Regiane Pena. Enfim, e também a gente tem uma parte toda sobre a questão da indústria, da lã, como foi um ciclo muito importante para o Estado, principalmente da década de 40 a 90. E vem toda a questão da memória da lã, porque afinal, lã crua fios da memória. Então, a memória da lã, a memória da lã dessas mulheres artesãs de vários municípios. O espaço também conta com os caminhos da lã, organizado pela Emater, e homenagens às artesãs do Estado. Há tantas mulheres sendo homenageadas, é importante esse reconhecimento, essa valorização desse trabalho. E o que se busca mesmo é a valorização para que as mulheres que trabalham com artesanato possam melhorar a renda também com esse trabalho. Com certeza, é uma valorização desse saber fazer, concentrado no meio rural. Então, é um reconhecimento do rural, é um reconhecimento da mulher, dessa lida da mulher, que hoje a gente pode falar desse trabalho, elas já se reconhecem como trabalhadoras, no sentido do artesanato rural. E é um reconhecimento do artesanato do Estado, por meio desse artesanato tradicional e dessa referência cultural. E que, enfim, a gente pode dizer que é um triplo reconhecimento, né? E esse conjunto todo é que forma esse patrimônio, nosso patrimônio como patrimônio cultural material do Estado. O evento é aberto ao público e está chamando a atenção dos visitantes, como esse grupo de alunos do magistério de uma escola estadual que veio com a professora de artes. Quando nós chegamos aqui foi uma surpresa. Fiquei assim, ó, maravilhada, deslumbrada, as gurias adoraram bastante. E nós vamos voltar e vou voltar com um grupo grande, agora porque são três turmas de magistério, né? Que eu acho que a criança, elas têm que ter esse primeiro contato com a arte para trabalhar com as crianças com a arte, entender como é que funciona também a cabeça de uma criança, como é que funciona a arte. E nós vamos ceder também. E eu estou, assim, ó, apaixonada. Eu acho que é, dou os parabéns para quem está organizando, porque resgatar esse trabalho, essa nossa cultura, né, que está assim, não pode deixar de esquecer. Coisa tem que continuar. A visita encantou os estudantes. A gente está achando ótimo. É o primeiro contato que eu tenho com o museu. Eu nunca vim, mas eu estou achando maravilhoso. Ainda mais porque eu sou um amante da história e tem muita coisa sobre os nossos antepassados. Eu sou bem apaixonada por esse tipo de coisa. É tudo muito bonito. As lãs são tudo o que a gente não imagina que pode fazer com lã. E eles mostram aqui para a gente. Muito legal, né? Tu vê uma coisa tão antiga, mas tão bonita e tão presente, que nem várias pessoas usam lã hoje em dia. E é uma coisa tão legal. E a ideia é transformar a lã em patrimônio imaterial do Estado. O que representa isso? Sim. O patrimônio imaterial do Estado é uma categoria que agora está saindo o decreto no dia 17 de agosto. Vai ser lançado o decreto durante o dia do patrimônio estadual. Então, isso aí é um tipo de coisa que a gente tem que reconhecer os valores desses saberes antigos, tradicionais do Estado, valorizar. São pequenas coisas que fazem parte do nosso cotidiano há tanto tempo. Aquele tricôzinho que a vovó fazia, aquele cobertor que tu usava quando era pequeno. Sabe? Todos esses pequenos aconchegos que estão associados aos produtos com lã e ao saber fazer, né? De se mexer. Quem já não gostou de ver alguém tricotando e ficar pensando na magia, como é que consegue? Então, a lã está aí, é uma matéria-prima extremamente versátil. Estamos mostrando as várias potencialidades que tem quanto turismo, enquanto cultura, enquanto indústria e principalmente enquanto memória. O evento é aberto ao público e conta também com roda de conversa, seminários técnicos, ciclo de debate e oficinas. De terça a sábado, das 10 às 18 horas e domingos e feriados das 13 às 17 horas. A programação vai até o dia 25 de agosto no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O Centro de Treinamento de Bom Progresso oferece curso de bovinocultura de leite, de 12 a 15 de agosto. Informações pelos telefones 55 35 28 6181 ou 55 99635 9618 ou através do e-mail. Música Música A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada a R$ 42,58, aumento de 0,69%. Feijão, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 136,76, redução de 2,72%. Milho, saca de 60 quilos da soja foi comercializada a R$ 0,79, redução de 0,13%. Sorgo granífero, saca de 60 quilos, R$ 25,60, redução de 0,78%. A saca de 60 quilos do trigo foi comercializada a R$ 41,46, aumento de 1%. Depois do intervalo em Piratini, o trabalho de artesanato em lã com foco na preservação ambiental e no consumo consciente. A gente já volta. Música Música Música